Você está proibido de sair desse vídeo antes de escutar o que Deus tem pra te falar. Olha o que diz em Mateus 19, 26. Jesus olhou pra eles e respondeu. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Não existe nada que seja impossível e improvável para Deus. Não importa o tamanho do teu problema, a quantidade de circunstâncias que você vive. Tudo é possível se você crer. A única coisa que você precisa nesse instante é depositar a tua confiança nele. A fé é a luz que guia nossos passos na jornada da vida. É a certeza de que, apesar dos desafios, Deus está conosco, fortalecendo-nos. Creia no seu poder transformador e confie em sua misericórdia. A esperança brota da fé e com ela tudo é alcançável. Não hesite em compartilhar esta mensagem de amor e fé com aqueles que precisam. Juntos, somos testemunhas do poder divino que nos sustenta. Todo o resto ele fará por você, mas só se você realmente acredita nisso. Comenta. Eu creio aqui nos comentários e manda esse vídeo pra alguém que precisa ouvir isso hoje.